Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Ator da Vida. Sou o Yokai. O vídeo de hoje é um alforismo filosófico, ou seja, um AF, do episódio... deixa eu conviver, que eu sempre esqueço. 16, do Star Wars, primeira temporada. Star Wars, Clone Wars, primeira temporada da série animada, episódio 16. A frase de hoje é uma frase um pouco longa, não sei se vai dar pra encaixar ela no título inteiro, talvez eu faça aquelas abreviações bizarras. Mas faz parte. Se ficar longa demais, aí vai ter que ficar no corpo do texto. Se ficar longa, mas distorcida o suficiente, a gente distorce ela no título. Fica feio. Mas é o que tem pra hoje. A frase do dia é a seguinte, vou passar aqui na tela pra vocês, e acho que a tradução tá quase literal. Então, pega nada. A verdade ilumina a mente, mas nem sempre traz felicidade para o seu coração. Ou seja, a tradução do Legender, que traduziu essa frase aqui da tela, foi exatamente isso, mais ou menos. Ele traduziu a verdade ilumina a mente, mas nem sempre traz felicidade ao seu coração. É praticamente a mesma coisa. Vamos lá. Essa frase é uma frase divertida e um pouco complicada de se dizer. Bem, temos aqui alguns conceitos iniciais. Primeiro, verdade. Verdade, o que é uma verdade? Digamos que se você tem uma experiência que se repete várias vezes, de maneira consolidada, tipo, uma coisa que acontece, acontece novamente, 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 ela se sedimenta como um fato. Um fato apreendido por um conceito epistêmico e validado pela experiência, se torna, para além de um fato, algo recorrente e verdadeiro. Ou seja, um fato verdadeiro. Então, ele tem uma ampliação de peso científico, ou peso apropriado. É um peso experimentado, é um peso que tem, de fato, um lastro funcional no campo da experimentação, no campo da realização. Então, ele se torna verdadeiro. Por exemplo, se jogamos uma pedra para o alto e ela cai, isso é um fato. Se ela cai todas as vezes, é verdadeiro que toda vez que você jogar a pedra para o alto, ela vai cair. Então, temos aqui uma correspondência entre ação e resultado, ou seja, consequência final. Então, causa e efeito. A verdade se baseia em causa e efeito, para ela ser verdadeira. Verdades sentimentais e verdades morais ou verdades subjetivas, no sentido de interpretativas, elas são verdades investigativas. Elas são verdades não no sistema forte, ou seja, que nem essa da pedra, ou seja, no sistema empírico, mas sim no sistema, digamos, emotivo, afetivo, também no sistema cognitivo. Então, são coisas mais mentais. Tipo, você pode ter uma verdade mental, que você enxerga as coisas, só que você pode estar tendo uma ilusão, e aquela ilusão pode ser uma ilusão biológica, ou seja, você é obrigado a enxergar certas coisas, porque biologicamente você tem que enxergar certas coisas. Mas aquilo não é uma verdade no sentido de que todo mundo tem que enxergar a mesma coisa. Por exemplo, pega uma visão de uma pessoa que é daltônica. A verdade para essa pessoa das cores é outra, da verdade de uma pessoa que enxerga de maneira normal. Então, tem verdades relativas também, verdades circunstanciais. Elas têm graus de apreensão devido ao receptor. Então, verdades que são mais intelectuais, elas acabam, sim, dependendo mais do receptor. E o conhecimento, a epistema humana, tirando os fatos objetivos materiais que acontecem ao nosso redor, a interpretação deles, elas são verdades circunstanciais e provisórias. Provisórias não no sentido de que elas venham a deixar de ser verdade, mas no sentido de que elas não podem ser sólidas. Então, elas são verdades culturais. Uma verdade que ilumina. Uma verdade que ilumina é uma verdade que te dá uma clareza, um esclarecimento, um direcionamento, uma constituição das coisas ao redor. Então, você tem uma verdade que te instrumentaliza e te deixa apto a interagir e a controlar, ou a significar, ou a regrar as coisas, ordenar as coisas, dar sentido e significado. Toda verdade, ela dá uma iluminação para a mente, no sentido de que a sua mente se torna madura na interação com as experiências, sejam elas físicas, sejam elas do campo da matéria, sejam elas do campo da interpretação da matéria ou da interpretação mental da matéria. Então, quando a sua mente é iluminada por uma verdade, ou seja, quando a sua mente descobre um fato já discutido, já peneirado, já aprimorado, esse fato se torna uma verdade, um fato justificado. E a sua mente, ao interagir com esse fato justificado, com essa verdade manifesta, se ilumina. É a mesma coisa que aprender a ler. Quando você, por exemplo, aprende a ler, você olha aquela letra, aquela letra é uma simbologia, uma abstração. A partir do momento que a sua mente sedimenta aquilo como uma correspondência às palavras, à vocalidade, ao som, por mais que seja uma coisa, como eu disse, não necessariamente permanente, ou seja, você pode ter outras línguas, outros modos de significar aquele símbolo, mas naquele contexto epistêmico, em específico, naquele contexto de interação com essa estruturação do intelecto, isso torna uma verdade iluminativa. E você aprender a ler é um processo, ou aprender a fazer outras coisas, aprender a construir coisas, aprender a entender coisas, aprender a fazer cálculos, aprender a comportamentos, aprender N coisas, levam a aprimoramento do intelecto. Então toda a verdade nesse sentido ilumina a mente. Pensando nesse modo, né? Porém, a iluminação ou o esclarecimento é uma espécie de insight ou de tomada de consciência, ou seja, você se torna esclarecido, se torna iluminado e você descobre as coisas. E isso, o que você descobre, o ponto não é o que é a verdade, mas sim aquilo que foi iluminado. E dependendo do que for iluminado, do que se tornar verdadeiro, do que se tornar um fato, isso, segundo essa frase, nem sempre, ou seja, o fato que foi iluminado, trará felicidade ao seu coração. Aí o que é felicidade? A gente vai ter que debater o que é felicidade e esse processo. Porque o nem sempre traz é um processo de transformação, ele captura e ele transporta algo a uma direção. Está levando algo a uma direção. No caso, está levando algo a uma ação, a um ato e a uma sensação de satisfação que é a felicidade. A felicidade, ela pode ser entendida desse modo mais genérico, como um bem-estar, onde não se tem medo, onde não se tem angústia, onde não se tem nenhum tipo de agonia ou pressão, onde você está se sentindo em paz, onde você está se sentindo confortável, aquecido, esperançoso, com algum tipo de, digamos, lastro forte mesmo, onde você se sente bem, onde você se sente pleno. Então, se você tem uma informação que você aprendeu e iluminou a sua mente, dependendo da informação que iluminou a sua mente, ela não vai te dar plenitude. Se você descobre, por exemplo, ao investigar cientificamente o seu próprio DNA, que você vai, digamos que você tenha essa tecnologia, que você vai desenvolver câncer aos 40, até entre 40 e 50 anos, ou seja, que a probabilidade de você morrer de câncer é uns 85%, isso não vai te trazer felicidade, vai trazer muito pânico. Então, essa frase é mais ou menos assim, dependendo daquilo que for iluminado, dependendo daquilo que for carregado e transposto para o seu estado de espírito, ele não vai gerar felicidade. Ao seu coração, no caso, a sua mente interpretando, o seu coração seria uma metáfora para significar o que é o sentimento fora do intelecto. Porque a mente seria o intelecto em si, mas a mente é como se fosse uma coisa apartada e neutra, uma coisa de julgamento mais estrutural. Já o coração seria um julgamento mais emotivo. Então, é como se tivesse uma segmentação das emoções nessa frase. Você tem uma verdade que iluminou a sua mente, mas ela pode não trazer felicidade para os seus sentimentos. Você pode se sentir mal, muito mal. Se você, por exemplo, descobrir que alguém próximo vai morrer, ou que você vai morrer, ou que você vai ter uma doença, ou que você vai perder o emprego, ou que algo que você descubra, por exemplo, que alguém te traiu, que alguém te roubou, algo que te afetou financeiramente, que você foi, que você vai ser, sua cabeça está a prêmio, digamos, que você vai ser agredido de um modo ou de outro. Isso não é uma coisa que vai trazer felicidade. Pode ser que o conhecimento e a verdade ilumine de fato a sua mente por um campo de felicidade. Tipo, ah, eu descobri a cura do câncer. No oposto, né? Eu descobri que alguma pessoa gosta de você. Você descobriu, você aprendeu a ler. Você se sente satisfeito porque você pode ler livros. Então são coisas relativas ao quanto a sua instrumentação mental se matura, se desenvolve, por N motivos e N mecanismos sociais, mecanismos culturais. Isso traz diferentes afecções, diferentes afetos para o indivíduo. Nem sempre afetos positivos, nem sempre afetos que trazem felicidade. Ou seja, que trazem bons sentimentos que deixam o seu coração no sentido de metáfora de serem as sensações, né? As sensações, como a gente está dizendo, sentimentais mesmo. Não tem muito como enrolar isso. Então nem sempre vai ser feliz. Então nem sempre toda a informação que você adquirir vai te trazer felicidade. A frase é simples. Não é tão complexa assim. E ela está querendo dizer que o conhecimento é neutro. Mas o que você sente através do conhecimento tem um peso. Então se você descobrir que o planeta Terra vai ser evaporado daqui a uma semana por, sei lá, algum motivo cósmico, é neutro. É uma verdade, é um fato. Ou pode ser um fato empírico, como eu falei, comprovado várias vezes. Ou pode ser um fato do campo da cognição apenas, tipo... Digamos que você descobre a cura para o câncer. Só que essa verdade que iluminou o seu coração é contraposta. E você descobre depois que alguém refutou o que você descobriu. Então essa verdade, ela foi uma verdade instantânea, necessária. Mas ela se dissolveu. Então a verdade não é plena. Nem mesmo a verdade matemática, ou a verdade material e empírica é plena. Nada é 100% nesse sentido. Mas é uma verdade fundamentada para que seja confiável. E justifique ações em cima dela. Então você tem justificativas razoáveis para confiar em certas coisas. E essas coisas, por mais que sejam confiáveis, elas não são 100%. Então, nenhuma confiança consegue resultados plenos. Então essa é a ideia também. De se entender o quanto a verdade, ela não consegue atingir esse ápice. E ela só é um termo para julgar o maior grau de mérito de certas estruturas. Sejam elas mecânicas, sejam elas biológicas, sejam elas intelectivas ou intelectuais. E aí tudo isso diz respeito ao que você sente em relação à informação, em relação ao conhecimento, em relação ao fato e à verdade. E é por isso que eles dizem que nem sempre é feliz, nem sempre traz felicidade ao coração. Os fatos, as verdades, a experimentação da realidade, sejam elas em qual campo for. E acaba o vídeo por aqui. É uma frase interessante, é uma frase boa para se pensar. Com conceitos bem divertidos. Mas essa foi o alforismo filosófico do episódio 16 de Star Wars, The Clone Wars. Obrigado por me ouvirem, pessoas. Até o próximo. Falou-se.